Música Você já vendo? Música Vamos ver o senhor para o vinho Música 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 Vamos lá, com todo respeito Todo mundo, com todo respeito Vamos lá, já para Vamos agora então A execução do inovação a brasileiro Rapaz, o estádio está completamente lotado Você vai sentindo o clima da decisão A decisão Do Maranhense e da Série B Juventude Samas Versus O Atlético Bacabau E você vem conosco Você vem conosco aqui na TV FMF Seja muito bem-vindo mais uma vez Você que está chegando Vai se juntando Na nossa transmissão Música 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 Amém. 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 Cris. Com a número 9. E o Nike. Camisa número 11. Essa é a equipe do Juventude Samas. A equipe do técnico Marlon Coutrin. Do outro lado a equipe do Clube Atlético Bacabal. Atlético Babassu. Vem com o número 1 Robson. 2 Wesley. 3 Michael. Com o número 4. É o Robson. É o Robinho. Na lateral com a meia dúzia. É o Breno. No meio campo 5 Vinícius. 7 Ramildo. 8 Marlos. Com a número 10. Temos o Cleuton. 9 Jason. E 11 é o Cássio. Essa é a equipe do Clube Atlético Bacabal para o jogo de hoje. E você vai acompanhar conosco todas as emoções. Você com imagens ao vivo aqui do Estádio Pinheirão. Já já a bola rola. 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 E você acompanha ao vivo conosco. 1 Robson. 1 Robson. 1 Robson. 2 Wesley. 3 Michael. 4 Robinho. 5 Vinícius. 6 Prêmio. 7 Ramildo. 8 Marlos. 9 Jason. 10 Trouto. 11 Cássio. 10 Trouto. 10 Trouto. 10 Trouto. 10 Trouto. 11 Cássio. 10 Trouto. 11 Cássio. 10 Trouto. 10 Trouto. 10 Trouto. 11 Cássio. 10 Trouto. 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 Obrigado. 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 Estamos ao vivo no estádio Pinheirão, na cidade de São Mateus do Aranhão, onde dentro de instantes teremos o segundo e decisivo jogo da grande decisão, da grande final, entre Juventude Samas versus Clube Atlético Macabal, Atlético Babassu. As equipes se enfrentando para definirmos aí mais um classificado para o Campeonato Maranhense da Série A 2020. As equipes que já jogaram a primeira partida, a partida realizada lá no estádio Correão, na cidade de Macabal. A equipe visitante saiu vencedora, a equipe do Juventude venceu por 2 a 1. Lá no primeiro jogo, no último sábado que você acompanhou conosco na TV FMF. Mas hoje, hoje é jogo decisivo, de hoje não passa. Temos aí frente a frente duas grandes equipes, equipes aí que digamos que desbancaram aí os chamados favoritos da competição, Chapadinha, Boa Vontade, Timon, até mesmo a equipe do Macabal. Que é um time de camisa, de bastante tradição aí no futebol maranhense. Ficou pelo caminho. E nessa decisão, Juventude Samas versus Atlético Babassu se enfrentando aqui no estádio Pinheirão. Cidade de São Mateus, estádio Pinheirão, completamente lotado, vai recebendo um grande público para essa decisão. Eu sou o Clóber Vinícius e estarei com você nessa grande decisiva partida. É a decisão do Campeonato Maranhense da Série B 2019. E você acompanhando ao vivo aqui na TV FMF, seja muito bem-vindo. Você que aí que já faz parte da nossa família, família FMF. Finalzinho de temporada e levando para você o melhor do futebol maranhense. Juventude Macabal se enfrentam aí para definirmos aí o campeão maranhense da Série B 2019. Já já as equipes vindo para o gramado de jogo, já já as equipes vindo para o gramado de jogo, já já também iremos passar aqui as escalações. Já tivemos o primeiro jogo da decisão em Macabal, no estádio Correão, na oportunidade mesmo jogando fora de casa. Mas a equipe de Juventude conseguiu aí o resultado positivo e saiu aqui da cidade vizinha, vencendo por 2 a 1. Gols de Naô e Cris para a equipe de Juventude. E o Jason aí marcou para a equipe do Atlético-Vabassu. No primeiro tempo, o Cris no Juventude ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti aí para a equipe de São Mateus. O que poderia ser um resultado até maior, até mais largo aí para a equipe aqui da cidade de São Mateus. E você já já acompanhar ao vivo conosco as emoções de Juventude Samas versus Clube Atlético-Vabassu. E você vai entrando no clima do jogo, vai entrando no clima aqui do estádio Pinheirão. Pinheirão lotado, lotado, lotado para receber essa segunda partida da decisão entre Juventude Samas versus Atlético-Vabassu. E aí E aí E aí E aí As equipes já estão entrando em campo Juntamente Com a equipe de arbitragem Você com imagens aqui da TV FMF Plataforma Maicunjo Agradecemos demais A sua companhia A sua audiência Equipes perfiladas Já já vamos aqui A execução dos Zinos No estádio Pinheirão A própria banda Você já vendo O estádio está completamente lotado Você vai sentindo o clima da decisão A decisão do Maranhense da Série B Juventude Zamas versus O Atlético Bacabau E você vem conosco Você vem conosco aqui na TV FMF Seja muito bem-vindo mais uma vez Você que está chegando Vai se juntando A nossa transmissão Vamos lá Amém. Tivemos aqui a execução do Hino Nacional Brasileiro, vamos às escalações, vamos às escalações das equipes, vamos à escalação da equipe do Juventude Samas, a equipe do técnico Marlon Cutrim, vem com o número 1, Matheus, 2, Diego Renan, 3, Ramon, 4, Betão, meia dúzia é o Chico Bala, no meio campo o número 5 é o Rômulo, 7, é o Thiago Rodolfo, 8, Júnior Macé, 10, o número 10 é o Naô, Número 10 é o Naô, lá na frente, Cris com a número 9 e o Nike, camisa número 11, essa é a equipe do Juventude Samas, a equipe do técnico Marlon Cutrim. Do outro lado, a equipe do clube Atlético Bacabal, Atlético Babassu, vem com o número 1, Robson, 2, Wesley, 3, Maicon, número 4 é o Robson, é o Robinho, na lateral com a meia dúzia, é o Breno, No meio campo, 5, Vinícius, 7, Ramildo, 8, Marlos, com a número 10, temos o Cleuton, 9, Jason e 11, é o Cássio. Essa é a equipe do clube Atlético Bacabal para o jogo de hoje e você vai acompanhar conosco todas as emoções, você com imagens ao vivo aqui do estádio Pinheirão, já já a bola rola, já já a bola rola e você acompanha ao vivo conosco. 2, Wesley, 3, Maicon, 4, Robinho, 5, Vinícius, 6, Breno, 7, Ramildo, 8, Marlos, 9, Jason, 10, 3, 1, 11, Cássio. E aí E aí Número 13 E aí Técurel E aí A CIDADE NO BRASIL 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 As equipes já estão entrando em campo Juntamente Juntamente com a equipe de arbitragem A CIDADE NO BRASIL 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 A BANDA É A PROVIA BANDA Você já vendo? Rapaz, o estádio está completamente lotado, você vai sentindo o clima da decisão, a decisão do Maranhense da Série B, Juventude Samas versus o Atlético. Bacabal, e você vem conosco, você vem conosco aqui na TV FMF, seja muito bem-vindo mais uma vez, você que está chegando, vai se juntando na nossa transmissão. Bacabal, e você vem conosco aqui na TV FMF, seja muito bem-vindo mais uma vez, você que está chegando, vai se juntando na nossa transmissão. Bacabal, e você vem conosco aqui na TV FMF, seja muito bem-vindo mais uma vez, você que está chegando, vai se juntando na nossa transmissão. Bacabal, e você vem conosco aqui na TV FMF, seja muito bem-vindo mais uma vez, você que está chegando, vai se juntando na nossa transmissão. Bacabal, e você vem conosco aqui na TV FMF, seja muito bem-vindo mais uma vez, você que está chegando, vai se juntando na nossa transmissão. Número 10 é o Naô, lá na frente, Cris com a número 9 e o Nike, camisa número 11, essa é a equipe do Juventude Sã, mas a equipe do técnico Marlon Coutrin. Do outro lado, a equipe do clube Atlético Bacabal, Atlético Babassu, vem com o número 1, Robson, 2 Wesley, 3 Michael, número 4 é o Robson, é o Robinho. Na lateral com a meia dúzia, é o Brino, no meio campo 5 Vinícius, 7 Ramildo, 8 Marlos, com a número 10 temos o Cleuton, 9 Jason e 11 é o Cássio. Essa é a equipe do clube Atlético Bacabal para o jogo de hoje. E você vai acompanhar conosco todas as emoções, você com imagens ao vivo aqui do estádio Pinheirão, já já a bola rola, já já a bola rola. E você acompanha ao vivo conosco. E você acompanha ao vivo conosco. Número 12, Chico. Número 13, Carlos Carlinhos. Número 14, Diaco. Número 15, Jonathan. 16, Rodrigo. Música 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 Fala galera ligada na TV FMF, um grande abraço. Estamos ao vivo no estádio Pinheirão, na cidade de São Mateus do Aranhão, onde dentro de instantes teremos o segundo e decisivo jogo da grande decisão, da grande final. Música Música Finalzinho de temporada e levando pra você o melhor do futebol maranhense. Música 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 Do outro lado, a equipe do clube Atlético Bacabal, Atlético Babassu. Vem com o número 1, Robson, 2, Wesley, 3, Maicon. Número 4, é o Robson, é o Robinho. Na lateral com a meia dúzia, é o Breno. No meio campo, 5, Vinícius, 7, Ramildo, 8, Marlos. Com a número 10, temos o Cleuton, 9, Jason e 11, é o Cássio. Essa é a equipe do clube Atlético Bacabal para o jogo de hoje. E você vai acompanhar conosco todas as emoções. Você com imagens ao vivo aqui do estádio Pinheirão. Já, já a bola rola, já, já a bola rola. E você acompanha ao vivo conosco. Oco, a bola rola, o azul. Robinson, no meu corpo número 1, 2, Wesley, 3, Maicon. 4, Rovinho, 5, Vinícius. 6, Bringo, 7, Ramildo. 8, Marlos. 9, Jason. 10, Trauto. 11, Cássio. Número 13 é Carlos Carlinhos, número 14 é Tiago, número 15 é Jonathan, 16 é Rodrigo. Música Vamos alumbiar, vamos alumbiar Vamos alumbiar O que você tem que acessar Aqui foi pra mim Mas tem como você tem uma roupa A milha minha alma Que está direta O pessoal que eu vou pegar Mostra de beber canhada Música Fala galera ligada na TV FMF, um grande abraço Estamos ao vivo no estádio Pinheirão, na cidade de São Mateus do Aranhão Onde dentro de instantes teremos o segundo e decisivo jogo da grande decisão, da grande final Entre Juventude Samas vs Lube Atlético Macabal, Atlético Barbassu As equipes se enfrentando para definirmos mais um classificado para o Campeonato Maranhense da Série A 2020 As equipes que já jogaram a primeira partida, a partida realizada lá no estádio Correão, na cidade de Macabal A equipe visitante saiu vencedora, a equipe do Juventude venceu por 2 a 1 Lá no primeiro jogo, no último sábado que você acompanhou conosco na TV FMF Mas hoje, hoje é jogo decisivo, de hoje não passa Temos aí frente a frente duas grandes equipes As equipes aí que, digamos que desbancaram aí os chamados favoritos da competição Chapadinha, Boa Vontade, Timon Até mesmo a equipe do Bacabal Que é um time de camisa, de bastante tradição aí no futebol maranhense Ficou pelo caminho E nessa decisão, Juventude Samas vs Atlético Barbassu Se enfrentando aqui no estádio No estádio Pinheirão Cidade de São Mateus, estádio Pinheirão Completamente lotado Vai recebendo um grande público Para essa decisão Eu sou o Clóber Vinícius e estarei com você Nessa grande e decisiva partida É a decisão do Campeonato Maranhense Da Série B 2019 E você acompanhando ao vivo aqui na TV FMF Seja muito bem-vindo Você que aí que já faz parte Da nossa família Família FMF Finalzinho de temporada E levando pra você O melhor do futebol maranhense Juventude Bacabal Se enfrentam aí para definirmos aí o campeão maranhense da Série B 2019 Já já As equipes Vindo para o gramado de jogo Já já as equipes vindo para o gramado de jogo Já já também iremos passar aqui as escalações Já tivemos o primeiro jogo da decisão Em Bacabal no estádio Correão Na oportunidade mesmo Jogando fora de casa A equipe do Juventude conseguiu aí o resultado positivo E saiu aqui da cidade vizinha Vencendo por 2 a 1 Gols de Naô e Cris Para a equipe do Juventude E o Jason aí Marcou para a equipe Do Atlético Vabassu No primeiro tempo O Cris do Juventude Ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti Para a equipe De São Mateus O que poderia ser um resultado Até maior Até mais largo Aí para a equipe Aqui da cidade de São Mateus E você já já Acompanhar ao vivo conosco As emoções De Juventude De Samas Versus Clube Atlético Babassu E você já Vai entrando no clima do jogo Vai entrando no clima aqui do estádio Pinheirão Pinheirão lotado 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 Para Para receber essa segunda partida Da decisão entre Juventude e Samas Versus Atlético Babassu Estádio Pinheirão Trazamento Lotado Recebendo O nome de público Dessa Sol Praça Grande Precisou Beleza As equipes Já estão entrando em campo Juntamente Com a equipe de arbitragem Você com imagens Aqui da TV FMF Plataforma Maicunjo Agradecemos demais A sua Companhia A sua audiência Equipes Perfiladas Perfiladas Já já vamos aqui A execução dos Zinos No estádio Pinheirão Para ver A própria banda É a própria banda Você já vendo Você já vendo A sua audiência Você já vendo Você já vendo Você vai sentindo O clima Da decisão A decisão Do Maranhense Da Série B Juventude e Samas Versus O Atlético Bacabau E você vem Você vem conosco Você vem conosco Aqui na TV FMF Seja muito bem vindo Mais uma vez Você que está chegando Vai se juntando A nossa transmissão A nossa transmissão É o reo Não tem mais A sua audiência É o reo Do Maranhense Tudo O Caçado É o reo O Caçado Seja muito bem Justo E vamos aqui A A execução do hino nacional brasileiro Vamos às escalações Vamos às escalações Das equipes Vamos à escalação da equipe do Juventude Samas A equipe do técnico Marlon Coutrin Vem com o número 1, Matheus 2, Diego Renan 3, Ramon 4, Betão Meia dúzia é o Chico Bala No meio campo, o número 5 é o Rômulo 7, é o Thiago Rodolfo 8, Júnior Macé 10, número 10 é o Naô Número 10 é o Naô Lá na frente, Cris Com a número 9 E o Nike Camisa número 11 Essa é a equipe do Juventude Samas A equipe do técnico Marlon Coutrin Do outro lado, a equipe do clube Atlético Macabal Atlético Babassu Vem com o número 1, Robson 2, Wesley 3, Maicon Número 4 é o Robson É o Robinho Na lateral com a meia dúzia É o Breno No meio campo, 5, Vinícius 7, Ramildo 8, Marlos Com a número 10 Temos o Cleuton 9, Jason E 11, é o Cássio Essa é a equipe Do clube Atlético Macabal Para o jogo de hoje E você Vai acompanhar conosco Todas as emoções Você com imagens Ao vivo aqui do estádio Pinheirão Já já a bola rola Já já a bola rola E você E você Acompanhar ao vivo Conosco 2, Wesley 3, Maicon 4, Robinho 5, Vinícius 6, Breno 7, Ramildo 8, Marlos 9, Jason 10, Tronto 11, Cássio Número 3, Carlos Carlinhos Número 14, Tiago Número 15, Júnata 16, Rodrigo 4, Raúl A CIDADE NO BRASIL 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 As equipes já estão entrando em campo Juntamente Juntamente com a equipe de arbitragem Você com imagens aqui da TV FMF A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BANDA BANDA A PRÓPRIA BANDA A PRÓPRIA BANDA A PRÓPRIA BANDA Vocês já vendo O estádio está completamente lotado Você vai sentindo o clima da decisão A decisão do Maranhense da Série B Juventude Zamas versus o Atlético Bacabal E você vem conosco, você vem conosco aqui na TV FMF Seja muito bem-vindo mais uma vez Você que está chegando Vai se juntando A nossa transmissão A nossa transmissão A seus Amém. Tivemos aqui a execução do Hino Nacional Brasileiro. Vamos às escalações, vamos às escalações das equipes. Vamos à escalação da equipe do Juventude Samas. A equipe do técnico Marlon Coutrin. Vem com o número um, Matheus. Dois, Diego Renan. Três, Ramon. Quatro, Betão. Meia dúzia é o Chico Bala. No meio campo, o número cinco é o Rômulo. Sete é o Thiago Rodolfo. Oito, Júnior Massé. Dez. O número dez é o Naô. O número dez é o Naô. Lá na frente, Cris. Com a número nove. E o Nike. Camisa número onze. Essa é a equipe do Juventude Samas. Essa é a equipe do técnico Marlon Coutrin. Do outro lado, a equipe do clube Atlético Bacabal. Atlético Babassu. Vem com o número um, Robson. Dois, Wesley. Três, Maicon. Número quatro é o Robson. É o Robinho. Na lateral, com a meia dúzia. É o Breno. No meio campo, cinco Vinícius. Sete, Ramildo. Oito, Marlos. Com a número dez, temos o Cleuton. Nove, Jason. E onze, é o Cássio. Essa é a equipe do clube Atlético Bacabal para o jogo de hoje. E você vai acompanhar conosco todas as emoções. Você com imagens ao vivo aqui do estádio Pinheirão. Já já a bola rola, já já a bola rola. E você acompanha ao vivo conosco. Oito, Marlos. Robinson, com o outro a número um. Dois, Wesley. Três, Maicon. Quatro, Robinho. Cinco, Vinícius. Seis, Breno. Sete, Ramildo. Oito, Marlos. Nove, Jason. Dez, Tronto. Onze, Cássio. Número treze, é Carlos. Carlinhos. Número quatorze, Tiago. Número quinze, Júnata. Dez e seis, Rodrigo. Aí, do gol. Estou olhando pra aqui. Estou olhando pra aqui. Estou olhando pra aqui. Obrigado.